Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. É com você, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Nesta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Antônio Megali. E, à tarde, se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, juntamente com os governadores do Espírito Santo, Paulo Artung, e também do governo do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. E um outro assunto, Carolina, é um artigo divulgado hoje no jornal O Estadão do presidente Michel Temer, que diz que o Brasil voltou aos trilhos. No artigo, o presidente Michel Temer faz um balanço dos avanços das medidas tomadas no governo federal e dos resultados da economia brasileira. Ele finaliza esse artigo falando da importância da aprovação da reforma da Previdência e também da simplificação da legislação tributária, principalmente falando da importância do apoio do Congresso Nacional. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. O governo federal vai investir 157 milhões de reais para ampliar a participação de jovens em atividades esportivas, culturais, de tecnologia e empreendedorismo no Rio de Janeiro. O programa emergencial de ações sociais lançado pelo presidente Michel Temer vai beneficiar cerca de 50 mil crianças e adolescentes que moram nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro e região metropolitana. Uma das ações prevê investimentos de 30 milhões de reais no programa Forças no Esporte. Basquete, judô e esgrima. Essas são algumas das atividades praticadas no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha, no Rio de Janeiro. Muitas delas têm apoio do programa Forças no Esporte do governo federal. Para essas crianças, o programa vai muito além do exercício físico. Me ajudou muito na alimentação, respeito, disciplina, como se portar em eventos grandes, como se portar diante das pessoas que você não conhece. O programa Forças no Esporte tem a finalidade de proporcionar a inclusão social de crianças preferencialmente em situação de vulnerabilidade social por meio da prática de esportivo. Então é um papel muito importante que nós trabalhamos com os parceiros que nós temos na formação e na modificação do caráter dessas crianças que um dia serão os membros da nossa sociedade. Além de trazer mais qualidade de vida, o esporte é também uma forma de driblar a violência. Afinal, quem está dentro das quadras está longe das ruas. Por isso, o governo federal quer ampliar o acesso de crianças e adolescentes a programas sociais. 157 milhões de reais serão destinados ao Rio de Janeiro para reforçar esses programas. O Programa Emergencial de Enfrentamento à Violência no Rio de Janeiro reúne oito ministérios, com atividades nas áreas de esporte, cultura e tecnologia. Para o ministro Osmar Terra, a esperança de um rio melhor vai além das ações de segurança. A ação social, a ação articulada de todos os ministérios, de todas as secretarias, tanto do Estado quanto do município, articulada na área social, incrementar isso, aumentar essas ações, tem um impacto positivo e ajuda a reduzir a violência junto com as operações de segurança pública. O presidente Michel Temer participou do lançamento do programa no Rio de Janeiro. Além de conhecer as instalações do local, ele também interagiu com os pequenos atletas. Para o presidente, integração é a palavra-chave para o sucesso das ações. O que nós devemos fazer é precisamente incentivar esta cooperação entre todos, esta integração extraordinária. E por isso, a solenidade hoje serve como exemplo. Exata e precisamente porque ela traz, de alguma maneira, o símbolo da paz. Por meio do esporte, quando vejo esta preparação daqueles que hoje praticam esporte e que encontram no esporte um meio de integração social, a ideia básica é a ideia da paz. Segundo Temer, foi através do diálogo que o país conquistou uma série de avanços. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, que nos permitiu, em primeiro lugar, superar uma recessão extraordinária. E chegarmos hoje com abertura de empregos, como disse, com inflação baixa, com juros menores. E claro, quando nós falamos disso, naturalmente os do povo dizem comigo. O que significa inflação baixa? O que significa juros mais baixos? Significa salário valorizado. Significa que os preços não aumentam. A equipe da TVNBR foi às ruas para saber quais as principais dúvidas da população sobre a modernização das leis trabalhistas. Nós levamos as perguntas para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que vai explicar como ficam agora os direitos trabalhistas. Vamos ver o que o Valdir de São Paulo quer saber. O senhor Valdir Cesarani, trabalha com o consórcio, queria saber como fica a questão das férias. As férias do trabalhador, ele continua tendo o direito de gozar os 30 dias, conforme a regra atual. Porém, o trabalhador passará a ter o direito de escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir das suas férias, podendo ser gozada em três períodos. Já o INE, também de São Paulo, quer saber como vai funcionar a jornada parcial de trabalho. Vamos ouvir a dúvida dela. Meu nome é Winnie Marcelino da Silva, sou promotora de vendas. Eu gostaria de saber como vai funcionar o trabalho parcial e se nós vamos ter direito. O trabalhador em tempo parcial está assegurado a ele os devidos direitos da legislação trabalhista. E esse trabalhador, ele terá também o mesmo direito de férias, décimo terceiro, assim como os demais trabalhadores. Os alunos que vão fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2017, já podem acessar o cartão de confirmação da inscrição que informa os locais da prova. Basta acessar o sistema ENAD na internet e fornecer CPF e a senha cadastrada na inscrição. As provas do ENAD, que é destinado a estudantes do ensino superior, serão aplicadas em 26 de novembro em todo o país. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.